Era o dia 16 de março de 1926, quando Lampião chegou a Itacuruba, mas o chefe do mando exigiu respeito para se comportassem como gente. O cangaceiro Chapreto aprisionou um cidadão chamado Manuel Marino, para que ele desse 500 mil réis. Antônio de Ingrácia, parente de Zé Baiano, contou o ocorrido a Lampião. Capitão, o senhor me aperdoe, mas o Chapreto está dando um aperto no sujeito por nome de Marino, que é amigo do coronel Gregório da Pedra da Chica. Isso não pode, né, meu chefe? Ele é nosso amigo. Então Lampião mandou chamar o cangaceiro Chapreto e lhe disse. Chapreto, tu já passou a mão em bode alheio e agora tu quer arrancar dinheiro de um dos nossos protegidos. Cê tá doido, homem? Capitão, o senhor tá acreditando num cabra que só tá com nós a uma sumama? Eu não fiz nada de chunão, eu juro, capitão. Cala a boca! Tô de oi nocente de Orocó. Me disseram que tu comprou umas roupas na mão grande e não pagou. Isso não é papel de homem não, cabra. Para com isso, a porca vai torcer o rabo. Ao cair da tarde, o bando foi fazer um pouso na fazenda Cascavel, que também é conhecida como Fazenda Fortaleza de Aníbal Cantarelli, situada entre Itacuruba e Floresta. Então Lampião estava querendo fazer uma farrinha e mandou chamar um samponeiro das redondezas. O cabra chegou meio acanhado e medroso, mas depois foi-se soltando rapidamente, já estava bebendo cachaça, tocando e cantando como um louco. Incrivelmente, era o mais animado. Pinga na orelha, faz coisa. A festa foi boa. A cambada passaram a noite toda dançando e bebendo até as quatro horas da madrugada. Ao amanhecer, todos foram curtir a ressaca na Fazenda Tigre, bem perto dali, a Meia Légua. Lampião chega à casa de um de seus colaboradores, para uma de suas ações. E dessa vez, ele chega com seu bando completo na Fazenda Monte Sombrio, propriedade de seu amigo Xandinho, o Alexandre Gomes de Sá. Tem uma pequena prosa com o fazendeiro e parte para um rumo escolhido. Mas antes, porém, chama um de seus cangaceiros de confiança. Dessa vez, foi o cangaceiro Moita Braba. Lampião lhe passa algumas ordens e deixa com ele alguns cabras, para ficarem tocados, se acaso acontecer um imprevisto. Este deveria levar seus homens e atacar fortemente o inimigo pela retaguarda. Lampião seguia em direção à Fazenda Tigre, de propriedade da viúva Santinha. Lampião não a conhecia, mas era amigo de toda a família Gomes de Sá. A mulher era conhecida em toda a região por Santinha do Tigre, por ser mulher forte e destemida, que ao perder o marido, que veio a aparecer de cancro, não esmureceu e tomou conta da administração da enorme fazenda. Tomando todas as precauções possíveis, Lampião e seu bando não passaram sem serem vistos. Um morador e trabalhador da Fazenda Tigre estava cuidando da plantação da propriedade, que era enorme. Viu aquele exército de cangaceiros indo em direção da fazenda de sua patroa. Então o sertanejo encurta o caminho, pega um atalho e chega rápido na frente do bando, que não o viu. Avechado deu a notícia à sua patroa, que ficou com receios. Mas se fosse Lampião, estaria tudo bem, pois este era amigo de toda a família Gomes de Sá e sabia da consideração do rei do cangazo. Mas e se não fosse? Certamente estaria em maus lençóis. Dona Santinha estava apenas com um de seus filhos em sua casa. Pensando nele, na possibilidade de não ser Lampião, que vinha para a fazenda, ordena que Miguel, seu filho, vá para a fazenda de um dos vizinhos e deixasse que ela resolveria a questão. Mas em vez de seguir as ordens da mãe, Miguel faz que vai para uma das fazendas vizinha, mas dá a volta e escolhe outro caminho e se esconde em um lugar alto para observar o que aconteceria à sua mãe. O tempo passa, mas para aquela senhora o tempo parece que parou. A preocupação era muita. Dentro de meia hora aparece no terreiro um bando de cangaceiros, feios, empoeirados, parecendo bicho. A nata dos mais afamados cangaceiros estavam diante da fazendeira Santinha Gomes de Sá. Entre eles estavam Sabino Gomes, Corisco ainda era um rapazinho, Sabiá, Esperança, Luiz Pedro, Jararaca, Chá Preto, Pai Velho e mais um arruma deles. E um dos mais temidos era quem? O chefe, o Lampião. E esse cavaleiro cutuca as esporas na barriga de seu cavalo, se adiantando e se apresenta como Lampião e diz, Eu sou Lampião e a senhora é a Santinha Gomes de Sá, certo? Sim, ela mesmo. Em que posso servi-los? Eu quero um favor da senhora, se por acaso a senhora puder. A destemida fazendeira responde, Sim, pode dizer. Eu quero me arranjar aqui, eu e minha cabroeira. Precisamos descansar. Estou viajando cansado há muito tempo, venho de longe. Aqui pretendo descansar, com a sua permissão, é claro. Se a senhora não sabe, sou amigo da família Gomes de Sá, e por ela tenho estima, respeito e consideração. Tudo bem, senhor Lampião. Se meus parentes são seus amigos, eu também serei. A casa é tua. Passe o tempo que precisar. Aqui temos muita fartura e boa comida. Mas eu quero garantia para minha casa e para meu povo. Diz corajosamente a dona da fazenda, Dona Santinha. Não se preocupe. Aqui ninguém mexe com a senhora, não. Pode ficar despreocupada, que sou seu amigo. Só queremos descansar. Já vou mandar providenciar o almoço para todos. Com sua licença, senhor Lampião. Satisfeito com a recepção, Lampião e seu estado maior na ocasião, Sabino Gomes, seu irmão Antônio Ferreira, Luiz Pedro e outros, ficam arranchados na própria sede, enquanto a caboeira vão se arranchando em suas redes pelas casas de varinha, nos Pé de Pau e outros lugares. O dia era 17 de março de 1926. E por pura coincidência ou ironia do destino, um avolante sob o comando do cabo Domingos Cururu, Domingos de Souza, estava à procura de um bandido que fugiu da cadeia. E este estaria naquelas paragens, nas terras da fazenda Laje, propriedade de um dos filhos da dona Santinha, da fazenda Tigre, a meia légua dali. Mais conhecido por Ioiô do Tigre, o Sérgio Gomes de Sá, sua propriedade estava perto da sede da fazenda da sua mãe, onde se encontrava um Lampião e seus cabras arranchados. Aquela força volante era formada pelo comandante e mais 30 homens. Lampião estava atento, mas tranquilo, se sentindo em casa. Se senta e começa a ler um dos seus inseparáveis livros. Logo depois abre um dos bornais, retira alguns papéis, tinta e caneta, e começa a escrever alguma coisa. Dona Santinha o observava atentamente e de repente todos se assustam. Corisco, muito jovem e inexperiente, deixa seu fuzil cair e escapa um tiro. Estava engatilhado. Outro erro. E a turma riram do menino galego, assombrado com aquilo. Aquele tiro foi ouvido na fazenda Tigre. O cabo que comandava a tropa, mandou dois soldados sem uniformes de policiais, ver o que estava acontecendo próximo à casa da fazenda. Os soldados escutaram muitas risadas que vinham do rumo de uma queixabeira. Haviam bornais pendurados nos alpendres do casarão, cobertas estendidas na cerca do corral. Os soldados voltaram para informar que seria uma força volante ou cangaceiros. Então o cabo juntou a tropa e rumou para a fazenda. O cangaceiro Chumbinho, que estava de sentinela, trepado em um pé de tamarindo, viu a manobra dos soldados. Desceu e foi ligeiro contar o fato a Lampião. Quando a volante chegou, foi recebida com gritos, zombarias e bala. A partir desse momento, o tempo fechou. Começa uma chuva de bala. A força volante perdeu o fator surpresa e não estava totalmente bem posicionado. Os soldados procuraram responder os tiros. As balas cortavam de várias regiões em direção a volante. Lampião dentro da casa se esconde em uma janela e começa a mandar bala dali. A coluna do cabo Domingos Cururu fica sob intenso tiroteio. O tempo se fecha mais ainda e o tiroteio se acirra. Dona Santinha e as outras mulheres da casa procuraram um local para se protegerem. Notando a agonia delas, Lampião grita vendo que a Dona Santinha e as mulheres adentravam em um dos quartos do casaral. Dona Santinha, fica aí mesmo e não se preocupe não, que nada vai lhe acontecer. Lampião ordena Curisco tentar pegar a volante pela retaguarda. Nisso, um dos soldados, no meio da bagaceira, nota que um dos cangaceiros posicionado numa das janelas das casas da fazenda não muda de posição. Atira e depois se abaixa. Atira de novo e depois se abaixa. Fazendo um movimento repetitivo e previsível. Repetindo aquele movimento, o soldado espera um instante certo e mete fogo. Nota quando o cabra tomba e some da cena. Era Lampião que com toda a sua valentia e coragem não mudava de lugar. O que foi um erro. Estava atirando feito um alucinado. De vez em quando dava ordens aos seus cabras no sentido de incentivá-los. Só saindo da linha de tiro na janela para recarregar o fuzil. De repente, ao recarregar sua arma ergue-se para mais um tiro e de repente sente uma pisgada forte na altura do peito do lado direito. A força do projeto foi forte e o atira no chão. A bala partiu do fuzil do soldado. Atinge o batente da janela. Perde a velocidade. Desvia e atinge o rei do cangaço. Se tivesse pego diretamente, Lampião estaria morto. Lampião estava estendido no chão da casa da fazenda Tigre. O seu irmão Antônio Ferreira corre para tentar socorrê-lo. O ferimento parecia ser grave. Lampião começa a perder sangue. Devido a grande perda de sangue, começa a ficar pálido e perde o sentido. Deixando mais apavorados o seu estado maior. Se por acaso fosse o fim de Lampião, Antônio Ferreira sabia que tudo se acabaria. Sem o comando, a astúcia e a genialidade de Virgulino Ferreira, além do seu conhecimento com os poderosos chefes políticos, seria o fim do cangaço. Agora, sob as ordens de Antônio Ferreira, os homens apressam-se a pegar em bastantes panos, envolvendo o corpo do chefe, para que, além de aquecê-lo, estancasse o sangue do chefe do grupo. Lampião vai recobrando os sentidos e, com a cabeça funcionando, pede aos amigos para retirá-lo daquela alapuca, principalmente porque ele conhecia bem a região. Então, Lampião diz ao seu irmão Antônio para tomar as redes do grupo, saltar para fora da casa e apertar o tiroteio, até colocar a tropa para correr, para que ele pudesse ser levado dali o mais rápido possível. Lampião precisava de cuidados urgentes ou não sairia vivo dessa. A partir desse momento, os cangaceiros ficaram alucinados para derrubar os soldados. Saíram da casa e partiram para cima da tropa. E o fogo aumentou três vezes. Corisco, mesmo ainda muito jovem, se mostra um dos mais valentes homens que esse sertão já pisou. Parecia que ele ia brigar sozinho com a tropa. Era impressionante a garra e a valentia do cabo de Lampião. Só ele deu cabo de quatro soldados. Quando o cabo Domingos percebeu que seus homens caíam como moscas no chão, pois vinha fogo de todos os lados, ordenou a debandada. Os soldados em ato covarde fogem como bando de maritacas assustadas e somem no meio da mata. Lampião chama a dona da fazenda e ele faz um pedido para que ela não comentasse com ninguém o seu ferimento. Ela promete que da boca dela e de seus empregados, ninguém saberia de nada. Luiz Pedro se aproxima do amigo Lampião e pergunta para onde ele quer ser levado. Lampião diz que ele queria ir para a fazenda Caraíbas, de um grande amigo, onde pretendia se restabelecer. Formando duas filas com os animais, os cabras colocaram Lampião ao centro. Assim o chefe estaria protegido se acaso ocorresse algum ataque. Ninguém poderia notar que Lampião estava muito ferido. Luiz Pedro chega na fazenda e o médico contratado já esperava Lampião com medicamentos e materiais cirúrgicos. A operação foi um sucesso. Depois de tomar uma sopa de galinha já um pouco restabelecido, Lampião diz Quero agradecer ao meu doutor preferido. Este aqui, ó. Até porque não tem outro, né? E a cabroeira caiu na risada. E esperamos Mas eu quero dizer e assumi o meu erro, vice. Eu fiz gestos sim, meio repetitivos. Aí ficou fácil pros macacos. É, vim reem e aprendem. E Lampião dirige a palavra a Luiz Pedro e diz Luiz, por acaso você sabe quem me deu este tiro? Sabendo que o senhor ia me perguntar isso, sim, eu sei. É um soldado chamado de Pereba. É um galeiro da cara toda manchada parecendo uma Pereba. Eu até sei onde ele mora. Pois é, esse caboclo não vai escapar da minha mão, não. Visse? Este é Lampião sendo Lampião. Se você gostou dessa história, dê um joinha. Compartilhe o vídeo com seus amigos e parentes. Se inscreva no canal. Clique em mais uma história na tela do seu computador ou do seu celular. Grande abraço a todos, porque eu... Ha, 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 meu chapa. Eu fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.